Estamos prestes a invadir aqui o estúdio do produtor musical, pastor cantor Emerson Pinheiro na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro Quem está ali dentro é a Cristina Mel preparando o seu mais novo CD, Ministério Adulto, não infantil, infantil acabou de lançar o DVD E agora ela está fazendo o seu CD adulto, gente tem tanta gente boa aqui dentro reunida nesse estúdio, vocês vão ver, vão ver, vamos conferir aqui Olá, hello, conexão gospel na área Para tudo, olha só, a Fernanda Brum, a gente pegou num momento raro, ela está aqui no Rio de Janeiro e está dentro do estúdio O Paulo César Barucchi, que também é produtor de CD e veio de São Paulo para fazer a parte dele aqui Parece que eu sou produtora de CD também, olha Mas você está aqui, entendeu, isso é que importa, virou técnica de áudio também Conta para a gente essa história, porque o Emerson deu uma saidinha e você operou aqui Pô, eu vou tomar uma bronca por causa disso, mas na verdade o Emerson saiu rapidinho, foi fazer uma coisa aqui do lado E eles estavam chegando para gravar, aí, poxa, mas aí vamos abrir Aí eu fui abrindo aqui, botei as músicas para tocar, mas eu não estou autorizada, apesar de ser dona do estúdio Eu não sou autorizada a fazer essas peripécies Até porque, de repente, vai lá que você apaga alguma coisa Não, isso você não faz Para apagar, eu aprendi a não apagar nunca Isso foi a primeira coisa que eles me ensinaram Olha, liga aqui e para não apagar nunca é aqui Entendeu? Então, olha, a Fernanda Brum aprendeu direitinho Não tem perigo da Mel, perdeu o material dela A Mel que está lá, simplesmente nós estamos atrapalhando Mel, dá uma chegadinha aqui, Mel Já que a gente atrapalhou, a gente já vai atrapalhando de vez Olha, gente, quem está aqui também? Henrique compôs uma música quando estava vindo no carro, junto, para cá Ele e a Cristina Mel Vocês não têm noção, vai lá Henrique, eu quero que você conte tudo para a gente Deus faz as coisas assim, né? Você sabe disso É, Deus é impressionante, né? Ele sempre surpreende a gente Esse trabalho com muito profissionalismo, muita qualidade Acima de tudo, muito unção A gente está aqui ouvindo as músicas do CD da Cristina Mel E assim, todos emocionados, sentindo a presença de Deus Sabendo que é um sucesso, será um sucesso E a gente está tendo a oportunidade, né? Observar tudo aqui, ficar embasbacado É isso aí, Henrique, no próximo CD da Cristina Mel Vai ter parceria sua com ela, com certeza, né? Porque vocês se afinaram muito na composição Pois é, pois é Impressionante Rolou um... Uma conexão... Conexão gospel Rolou uma conexão gospel Gospel E quem sabe a música está aí Mais músicas virão, né? Se Deus quiser E estamos aí para trabalhar juntos E agradecer o reino Contribuir para o crescimento Ó meu Senhor Jerusalém Te machucou Senhor Mas eu também já te neguei Por vezes quis fingir Dizendo o teu em mim Mas lá no mundo eu fui Jerusalém Gente, é muito bom Estar aqui no estúdio do Emerson da Fernanda Com a companhia da Fernanda E com um produtor maravilhoso como o Baruc Chega mais, chega mais, Baruc Baruc mora em São Paulo Concorreu ao Grammy Latino É um jovem talento de Deus Ele e a sua esposa também estão aqui Trabalhando em outros projetos Da MK, da Lislane Da comunidade da Zona Sul E arrumou um intervalo para estar aqui Com a gente Fazendo essa entrevista E essa música que vocês ouviram Entraram na hora Flagrando, invadindo o estúdio É Jerusalém e Eu De Josué Teodoro Que foi brilhantemente interpretada Pela nossa saudosa Denise Serqueira Enfim, e o Baruc arrebentou no arranjo Cordas à Vera Fala um pouquinho Vamos lá, Baruc Foi um grande desafio Além de ser uma grande honra Participar do trabalho com a Cristina Que é alguém que eu admiro já há muito tempo Tenho muito carinho pela vida dela Ministério e tudo mais E de dividir com o Emerson Que é pra mim um grande professor Também na área musical E essa música que foi o desafio maior Também conhecia um pouquinho Do trabalho da Denise E realmente nos emocionou Nos trouxe o peso Da obra que tinha que ser feita Mas a gente tem dependido de Deus Em todas as coisas E nisso também a gente procurou depender Deus deu graça Nos inspirou E no final de tudo Ao ouvir a Cristina interpretando A gente percebeu o quanto valeu a pena Bom, é o primeiro CD Da Cristina Mel que eu produzo E no estúdio conversando com a Cristina Eu sempre falei Cristina, eu lembro daquele teu primeiro vinil Tá decidido Que ela tava A foto foi numa Numa porta de uma loja Ela com a calça jeans toda rasgada E aquele disco eu escutei muito Que eu tava começando a tocar ali Tem tanto tempo assim não, tá gente? Eu tava começando a tocar ali E eu falei com ela Pô, eu tô muito honrado De poder estar participando desse trabalho Eu sempre acompanhei A carreira da Cristina Mel E eu tô muito feliz É muito bom você trabalhar com alguém Que foi referência pra você Que você escutou durante muito tempo Então trabalhar com ela nesse disco Som do Amor E aliás, essa música é maravilhosa A composição do Davi Fernandes A música ali O disco tá maravilhoso Eu tô muito honrado Muito feliz E eu também já escrevi meu amor Por ti Mas nunca ouvi Nada é igual Ao som da tua dor Esse é o som do amor Esse é o som do teu amor Essa é a canção que fez pra mim Então é isso Então é isso A gente fica por aqui Vocês já souberam demais do CD da Cristina Mel Não dá pra mostrar mais Porque daqui a pouco vocês conhecem o CD todo E isso aqui é só o estúdio Ainda falta um pouquinho pra ele chegar às lojas Mas vamos dar um tchau pra galera aqui geral Tchau galera Obrigada Som do Amor MK Music Tchau